e hoje vamos falar o morceguinho né ele é novo aqui no canal recém tá começando a gravar com nós faz o que umas duas semanas que ele tá gravando acho que três semanas três semanas né a gente já deu até apelido para ele né para mim agora de morcego cagão que vai tentar ir lá na caverna de novo é novo problema que a gente vai ter que se arrastar lá de novo igual um vídeo não vai querer porque ele se arrastou aquele último vídeo é não sei mano mas assim o habitat dele o cafezinho vai ter que ir lá buscar de novo tem que buscar cobaia a gente vai na frente galera porque a gente quer colocar essa caixinha de som olha a idéia boa que eu te apoio um problema que é um de nós vai ter que entrar no fundo da caverna e deixar isso aqui vai ser tudo e se eles que vão vir a pavor dele já tem que a astrofobia mas isso que eu tô preocupado ele deu uma louca com o morcego lá então tu vai lá na casa lá buscar ele beleza espera lá mas vai com o sangue no olho a vida do leu deus vamos voltar o cabezinho espera aí vamos voltar que frio que tá hoje vai ter que rastejar naquela salve salve galera sejam bem vindos aí a mais um vídeo hoje eu não vou fazer aquele trajeto que está acostumado ver né mano eu subindo pelo costão lá meio que eu vi com um tênis impróprio para escalar foi muito liso eu não vou arriscar né ainda mais que eu vi com o nigo ali meio cabaço para essas coisas não vamos arriscar a gente tem que chegar antes né lá na caverna para preparar tudo esconder a caixinha porém a gente vai ter que se rastejar pelos túneis também né eu tô pensando em colocar uma pedra na entrada a hora que ele passar a gente tem uma pedra para colocar ali e não deixar isso aí tipo meio que trancar a passagem dele problema é que ele tem que a astrofobia mano isso é sério uma brincadeira dessa pode acabar em merda né que a gente vai ter que pensar duas vezes antes de fazer eu acho que ele merece já passar por isso mano mano acho que nem três semanas ainda mas ele tá muito machão velho tá se achando demais a gente já passou por tanta coisa ele tem que passar por um monte de coisa também o problema é que ele tem que a astrofobia aqui tá mano mas a gente vai estar ali perto qualquer coisa a gente já tira se ele vai estar perto mas vai fechar lá com som de animal lá ainda com a vixi ele vai entrar em choque né será que a gente faz isso então meio que vai ser uma brincadeira perigosa né porque eu tô preocupado com isso mano se o piá tem a fobia de ficar em lugar trancado sem ar né mano vai dar merda mano vamos chegar ali na caverna vamos que eu matizar tudo primeiro eu acho que a gente vai fazer a gente veio para isso a gente vai fazer e aí 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 e aqui que a gente sobe sempre ó sabe toda vez eu subo por aqui ó olha a altura que é aqui ó você é louco cachorro e alto hein nego aí daqui já era pai se cair não sobra muito a gente só por aqui ou passa por baixo mas todo aquele trajeto ali ó pra quem tem medo de altura meio que bug o cérebro tá saiu a cabeça dela até dó do bichinho mano a maré tá tão forte que jogou ela aqui em cima nas pedras e matou ela ela pode ter ficado preso aqui porque o bicho é pesado né na real não tem muito que fazer né a natureza mesmo acaba com a vida desses bichos aí com a maré aumentou jogou um bicho daquele de cento e poucos quilos né e já era filho tem muito que fazer olha isso acabamos de encontrar uma casinha quem é antigo no canal vai lembrar mas ele já construiu uma mansão é mentira é dar um eco desgraçado aqui né mano olha só de areia que tem ali meu deus deus o livro nossa vininho oi vi encontrei mais uma passagem e vai lá pra cima mano que doideira véi só que essa aqui eu não tenho coragem mas nem a pau de subir véi nem eu nem a pau bom é seguinte pra gente poder trancar ele você sabe que tem aquela toca lá que vai lá pra frente já tá com o do morcego mesmo lá que tem a coisa de bruxaria tudo mais tem essa aqui fininho aqui tem a corda ali e tudo mais mas ali não vai dar pra trancar ele a única possibilidade de trancar é aqui ó tá vendo que tem mais uma passagem ó aqui já tem até o carreiro vem aqui meu deus João eles não vai conseguir aqui é mano aqui tem bastante pedra tá vendo essas pedras ele taca lá na porta do bagulho que eu vim e é muito estreito aqui mano só que a gente vai ter que entrar mano meu deus tá vendo que o marinho tem claustrofobia também olha o marinho é muito fofa se ligar e esse aqui mano vai dar uma praia essa toca aqui é bem mais sinistra então vamos ter que entrar tá com a caixinha de música aí ligar ligou né vamos conectar nossa que merda velho esse é macaco é um ó viu imagina que esse aqui da minha coisa aqui é tenebroso esse aqui é esse que é só tem que ser soltado de pouquinho em pouquinho ó meu deus eu não sei ali passa tranquilo já fui umas 10 vezes pra lá eu vou logo atrás de ti eu falo assim nunca mais vou vir aqui dentro de outro dia eu tô aqui ó meu deus céu vai fininho meu deus negócio brilhou ali então para aí para aí é só passar rápido onde é mais a eu falei que a galinha pode assaltando de garrafa aqui ó ó mano a galera tá exágua será que tem gente aí joão tem a garrafa cheia aí mano tem tênis ali viado ó e tem gente escavando ali cara ó deus olhando pra lá ó vamos pra esse fundo aqui vai vamos lá pro fundo aqui pelo menos não tem morcego mano mas ó tá vendo que vai dar lá na praia mano na moral vamos deixar lá no fundo da caixinha velho que da hora que ele vai entrar no fundo nós tranca passagem ali não tem mais saída mas ele vai fazer será que ele vai querer fazer frente vai mano vai renovar aqui é mais úmida a terra já percebeu é um calor desgraçado olha isso aqui fininho ó é isso que eu tô dizendo mano que olha só isso aqui é tudo escavação porque dia desses é só a gente trazer o mapazinho tá ligado e fazer uma passagem ali não precisa entrar por frente sempre acho que a gente sempre ali e pode vir mano que essa parede ó tá escorrendo um gelado né e é só isso aqui hoje será escorrendo da rocha vamos dar uma bombida ali pra tá vamos deixar a caixinha aqui ó nessa toca vai cagar no amor vamos sair agora vamos ver se vai funcionar ou não a gente deixou a caixinha lá no fundo vamos ver se vai pegar o áudio agora agora tá conectado ó se fosse eu cagar eu também olha aquilo ali velho olha aquilo ali é uma tartaruga morta tá vindo meu olha o tamanho desse bicho mano olha isso velho nossa que fedor do cara passou a mal é não verdade tem uma tataruga gigante ei vem logo churrascão tá pronto foda e olha aí meus queridos pera aí por que que você está sujo é a gente tava com você na casinha velho você tá rolando na areia não é enquanto o cafezinho vai fazendo churrasco que já tá meio tardinho a gente vai lá na caverna vem cá pô hahaha o que pô eu não conheço essa pessoa não? você já me trollou faz isso não mano ô velho na moral a gente prometeu pra galera lá que nós ia entrar lá até o fundo velho pô você já viu a habilidade de morcego você quer que eu ia entrar lá naquela caverna de novo cafezinho tu faz churrasco pra nós próximo que nós vai lá vamos lá fininho também vamos vamos não faz churrasco assim ó calma vamos entrar lá sabe por que não tu é o único que tem coragem de entrar velho ah é coragem eu tenho vai vocês estão prontando alguma pra começar o café já foi me buscar sozinho agora tá 6,2 tudo sujo aqui você tá com ideia errada mano não viaja não ultimamente você tá ferrando o bigodinho você tá ferrando o nico tá ferrando todo mundo tá pegando do meu lado já não viaja mano vamos lá vamos lá não tem esses papo errados com nós não é moral mano eu não quero me sujar hoje não tipo essa roupa não mas não é questão disso olha ai que merda que ars vem pô que ars que ars que ars não sei bora estamos de lanterna você vê a entrada do bagulho olha o tamanho da entrada aqui velho meu deus velho a gente vai entrar em um compartimento diferente hoje você lembra que a gente entrou no último lá no fundo né a gente vai entrar na lateralzinha aqui hoje ó tá vendo ali ó essa aqui vai lá no par e a missão hoje é a gente tentar chegar na areia e ver a possibilidade da espécie não cabe nem ninguém ali coloca essa câmera na cabeça aqui ó que a gente vai com cada um com uma câmera sabe olha aqui isso aqui é pegada isso aqui é pegada de bicho pegada de tatu velho tudo é pegadinha de tatu tá ligado tatu só é o tatu que faz esse buraco não é bicho tatu gigante tá entrando um macaco aqui dentro coloca essa câmera aqui na cabeça meu deus meu deus vai caralho eu tô de conta aqui você me chamou pai no churrasco eu vi de camisa branca vai pô vai te reclamar velho nunca vi um novato tão cagão velho meu deus como é que ele tá fazendo na frente pai tá mas ele tá reclamando por demais tá mas ele tá reclamando por demais não tem nada aí viado ai 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 vai pô vende-se tô aqui logo atrás do tempo ai eu aqui viado ai perdi a luz vai homem passa logo já passei tem que passar até o turno lá pra mim entrar velho ô jonathan eu não confio vai homem entra eu tô logo atrás eu tô no teu pé tá sentindo minha mão no teu pé aqui eu tô logo atrás eu tô logo atrás ô filha da p*** vai pô passa a bagulho velho você tá me fechando viado ô filha da p*** carai meu pé meu pé passa pra lá passa pra lá p*** tu não vai ficar entalado vai pra lá p*** tá f*** ai meu pé p*** 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 deixa ver se tá aguentando ô jonathan na moral tô falando sério tem um bicho aqui só tem um bicho filha da p*** que tipo de bicho? vou saber que tipo de bicho virei zoológico que desgraça que era mano espira vou tirar daí vou tirar a pedra daqui vem p*** sai daí vai se ferrar p*** não viaja p*** ajuda aqui também filhinho olha o tamanho da pedra eu coloquei aqui esse bicho eu vou te puxar pela perna pai pera aí tira a pedra daqui ela tá fumado lá dentro eles não ta tira a pedra filhinho segura os bicho vai filhinho vai c*** você vai c*** vai c*** sai tira a pedra! tira a pedra! wyk tira a pedra! vai sim t**** vem mais pro meio sem pegar vai c*** joga c*** ajuda filhinho a puxar o piada calma cai c*** vai c*** vai c*** sai vai c*** Mano, entrou a pavor, velho. Ô, prosseguinho! É brincadeira, irmão! Era caixinha de sonho. Tem que entrar lá e pegar a caixinha de sonho agora. Vai lá, você! Ele nunca faz as coisas pra matar o cara. Não faz pra matar o cara. Só jogou uma pedra no meu pé e ralou minhas costas e tudo. Sabe o que é brincadeira, Zé? Não, não, não. Nós estamos pegando leve, né, contigo. Vem te lavar aqui, pô. Vem. Vem cá, pô. Vem. Divertiu. Vem, pô. Gostou. Vem, vem. Começou a gravar com nós, tu sabe o que tem isso aí. Toma água aqui. Pensa, deixa eu passar. Ô, morceguinho! Ô, morcego! Fica de boa! É trollagem, porra! Desce lá pra pegar você, caixinha. Eu não vou descer. Ah, velho. Ah, velho. Fiquei meio assustado também, velho. Porque eu tranquei o cara lá, fiquei em choque. Eu não vou de novo. Vai você, ó. Eu vou deixar aquela bosta lá. Ô, morceguinho! Calma, mano. Cheguei. Vamos conversar. Cheguei, morcego. Você sabe o que é brincadeira. Tá igual o Nigo já, velho. Se fazendo. Vem cá, vamos conversar. Bati meu joelho, mano. Vem cá, pô. Você só me estressa. Não limpou nem o pé já, agora. Abaixa esse vídeo aí, cara. Vamos conversar com ele, velho. Tem que conversar com ele, velho. Não é assim. Ô, morceguinho. Cheguei. Vamos conversar. Descensa aí, cara. Ô, morcego. Não, é só ideia errada aqui, mano. É, mano. Não quer papo, hein? Pô, mano. Se quiser aí, bosta. Pia aí, tá folgado, né? Segunda semana. Nós estamos culpados dele, velho. Culpado nada, mano. Ele sabe que quando entrou pra gravar ele vai acontecer essas coisas. Quando eu tô errado, eu tô errado, né, mano? Então depois eu converso com ele ali. Agora ele tá puto. Eu sei disso. Entendo, né, mano? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês sabem que a gente faz isso, né? Pra trazer coisa insana aqui pro canal. E trollagem nunca vai perder a graça. Beleza, galera? Deixa muito like aí. Vou pedir pra vocês seguirem nós nas redes sociais. Vai tá aqui na descrição. Esse é o meu Instagram, mano. Então segue lá. Eu tô atualizando vocês todos os dias. Tamo junto mais uma vez. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Bom, galera. Se eu não... Agora vai.